Olá amigos Orquidófilos, mais uma vez aqui com a minha LC Goldiger Orchid Jungle. Portanto ela tinha estas cinco flores que eu já lhe mostrei e agora tem mais três. Portanto tem oito florinhas. Ela está aqui na banhoca, que ela também gosta, claro, e o tempo está muito quente e elas estão penduradas junto à janela. Portanto tem que ter muito cuidado agora neste período do verão porque senão desidratam e também com esta floração também leva a planta abaixo. Temos que ter muito cuidado agora com o regar. Normalmente as pessoas perguntam, então mas braga de quê? De oito a oito dias? De quinze em quinze? Eu nunca tenho o tempo certo pré-definido para regar qualquer orquídea. Eu vejo, passo a minha vista de olhos diariamente. Quando não é diariamente, passo um dia. Com frequência passo a minha vista de olhos. E se precisar rega-se. Se não precisar, não se rega. Tenha um bom dia e uma boa semana. Eu rejo para todos. Tchau. Tchau.